Música 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 Simplesmente os fatos é minha capital, veio parar Simplesmente os fatos é minha capital, veio parar Eu não tenho medo a onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar E o dinheiro não mude a minha postura E o não te gaguei somente quando lutar É que eu tô nessa luta, moto é pão De lá pra cá trombei vários filhados E o nosso carro é gajos de má intenção E eu não pôr em xeque na minha condutada Castelo, castelo de areia onda, vem e leva embora Mas meu palacete é pré, prega e madeirite Olha o que semeia, por isso meu pão não chora Se plantasse o ódio, a colheita será fingir E atento aos vasos, amores, aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida negra é flores, dores causam temores Vai vencer minha toalha não jogar Acesse aos vasos, amores, aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida negra é flores, dores causam temores Vai vencer minha toalha não jogar Agora é serena Eu peço carola pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que só nem tem o favelado Até muitos tão furados e sua mãe não vai curtir E vida de bandido eu não quero E de R.C. espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga, moleque guerreiro Bolsa o forrado cheio de dinheiro E aqueles que velha desacreditar Faço uma corte agora que é colar Na bala do vaga, moleque guerreiro Bolsa o forrado cheio de dinheiro E aqueles que velha desacreditar Faço uma corte agora que é colar Faço uma corte agora que é colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Cupid Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que só nem quem eu vá velado Até o dos tão curado e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga, moleque guerreiro Ouço forrado cheio de dinheiro E aqueles que é velha, desacreditar Passou uma corte agora, quer colar Na bala do vaga, moleque guerreiro Ouço forrado cheio de dinheiro E aqueles que é velha, desacreditar Passou uma corte agora, quer colar Passou uma corte agora, quer colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tem quem favelado Elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem gaps E pio no rabo De golfão e baixado E no dedo solar é fumado Pro alto, bico fala que vem no afogado Perguntou do relógio Botado da loura do lado O canque exalado E o Nike de mil malandriado De tome ao lacoche Cortando São Paulo Esquece em brasa no baile botado De tome ao lacoche Cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós E elas três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e varaz Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro e aspas Três de avirado Chama que tá teno Chama que tá teno Tá legalizado competitivo Mais nós Nós e nós e nós e nós e nós Transcrição e Legendas Pedro Negri